Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados, e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. Como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, o tema é novo, tá? O tema é o seguinte, o que eu posso realizar com a minha própria magia, tá? O que eu posso realizar com a minha própria magia? Então, a gente vai ver, através das cartas do Lenormand e desse deck aqui, que hoje eu vou falar qual é, qual é o potencial, qual que é o potencial de magia, de energia que você está no momento, e o que que os mentores vão falar a respeito de onde você pode, pra onde você pode canalizar esse potencial, o que que você pode realizar com ele, tá bom? Então, pra situação de número 1, nós temos aqui a nossa Estrela de Davi, com o Baralho Mulheres Lenormand. Situação de número 2 é a Drusa, Pedra Bruta Diametista, com este deck novo, que é o Tânis Lenormand. Esse daqui, ó, Tânis Lenormand. E pra situação de número 3 é a Ágata Rosa, com o Baralho Reflete de Lume. Tá bom? E esse deck aqui, com a coroa, é desse, dessa autora aqui, Amanda Lovelace. Acredite na sua própria magia. Então, ele inspirou o tema da nossa, do nosso vídeo de hoje, né? O que eu posso realizar com a minha própria magia. Tá bom, pessoal? Então, pode escolher uma, duas, três opções, fiquem à vontade. Esse deck, como é novo, eu vou me pautar pelo livro, então, provavelmente, no final da leitura, da tiragem, eu vou ler alguma coisa do livro pra vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vou começar com a situação de número 1. Muito bem, então. Situação de número 1, Estrela de Davi. Vamos deixar aqui do lado. Empurrei pra cá, porque esse deck é muito grande e não cabe aqui no frame do vídeo. Então, a gente vai ver aqui, né, o que você pode realizar nesse momento com a sua própria magia de vida, sua energia, seu potencial mágico e energético, seu potencial de manifestação, o que será que a sua alma está ansiando por realizar nesse momento, o que será que os mentores vão falar, né, pra quem escolheu a situação de número 1. Então, eu vou me colocando aqui como canal de luz, e se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. E se você está buscando uma consulta particular direcionada pra sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, os links que levam vocês direto pra conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você acessa a descrição aí do vídeo, clica no link, vai abrir a conversa, e você me chama. Certo. Vamos lá. O interessante é que o pessoal que escolheu a opção de número 1, da Estrela de Davi, são pessoas que têm um grande potencial de energia e manifestação. Só que vocês perdem muito tempo e muito potencial, muita energia, envolvidos em conflitos, envolvidos em situações de incerteza, de dúvida, né? Que incerteza e dúvida é um conflito, né? É um conflito interno. Então, vocês perdem muito tempo, vocês gastam muita energia se envolvendo nesses dramas, tá? Inclusive, em dramas de outras pessoas. Então, isso acaba afetando bastante o seu potencial de manifestação. Não é que bloqueia totalmente, não é que inibe. Porque, aliás, uma pessoa uma pessoa como você, uma pessoa poderosa, com a energia que você tem, jamais pode ser dominada, jamais pode ser totalmente bloqueada, né? Porque você tem uma energia, você que escolheu essa primeira opção, de alguém que rompe barreiras, de alguém que tem uma característica, uma qualidade de abrir caminhos, de resplandecer. mesmo diante de qualquer tipo de dificuldade, mesmo diante de qualquer conflito, tá? Então, vamos lá. Os mentores estão falando aqui que você é essa árvore. Então, no caso, você é uma pessoa que está entrando numa vibração de crescimento. Você é uma pessoa que está entrando numa vibração de florescer, de frutificar. está acontecendo algum tipo de magia, algum tipo de alquimia interna em você que está favorecendo esse crescimento. Então, digamos assim, a hora é agora. A hora é agora. O poder é você. Você precisa, no caso, dar permissão para a sua alma, para o seu corpo, para as suas células, para a sua mente, para as suas emoções, colaborarem com esse potencial de crescimento que você tem dentro de você. Digamos assim, toda a tua essência, o seu ser integral, ou seja, corpo, mente, espírito, emoções, querem entrar em alinhamento para favorecer o seu sucesso. Você permitindo, ou seja, você fazendo uma meditação e nessa meditação dando permissão para o seu ser integral contribuir com o seu crescimento, você com certeza, tá? Isso pode parecer uma coisa muito boa, mas você com certeza vai começar a alcançar muitas coisas que antes você não estava alcançando, que antes você sentia muita dificuldade para alcançar, tá? Então, a tua magia, ela está te movimentando, ela está num momento de vibração de crescimento, de ajudar você a florescer, de ajudar você a crescer, a se expandir, tá? Como eu disse, né? Vocês, muitos de vocês se envolvem em dúvidas, em incertezas, uma das coisas que atrapalha bastante o teu caminho aqui é que você se deixa influenciar e muito pela opinião de outras pessoas e a opinião de outras pessoas não quer dizer que essas pessoas estejam erradas ou certas, mas é que muitas dessas opiniões não contribuem efetivamente para a sua felicidade, para a sua liberdade. Vocês têm contato com pessoas que têm crenças muito, muito limitantes. Vocês não têm essas crenças. Vocês percebem que dentro de vocês tem muito potencial, vocês são livres, vocês têm uma mente livre, vocês têm um coração muito livre e essa liberdade de vocês é o que favorece, é o que fomenta esse crescimento. só que muitos de vocês se envolvem nas limitações dos outros, né? Aqui nós podemos, eu posso estar me conectando com pessoas que são do signo de peixes, né? Então, acabam se envolvendo demais com os dramas dos outros, absorvem demais isso, né? Essa carta do caixão aqui me traz essa informação, né? Que vocês se deixam influenciar muito pelo padrão de vida, pelo padrão negativo de comportamento de outras pessoas e vocês, talvez por empatia, não sei dizer muito bem, mas eu acredito que seja por empatia mesmo, vocês acabam repetindo muito o que outras pessoas fazem, vocês acabam repetindo muito a... exatamente, vocês acabam repetindo muito o fracasso de outras pessoas, vocês sentem uma empatia, uma fraternidade, uma solidariedade muito grande, assim, muito desequilibrada pelo fracasso de outras pessoas e muitos de vocês ficam remoendo durante tempos, semanas, meses, algum tipo de fracasso que vocês tiveram, tá? Então, assim, o que realmente tá atrapalhando toda a tua magia de vida é isso, é ficar remoendo o fracasso seu e de outras pessoas, ficar vibrando no seu drama, né? O seu drama é de outras pessoas. Às vezes, chega uma pessoa pra você e fala assim, ai, é... porque... é uma pessoa que chega se vitimizando, entendeu? A pessoa chega se vitimizando perto de você e você compra essa, você acaba sentindo pena, dó dessa pessoa e... e por incrível que pareça isso afeta muito a tua energia, isso mexe muito com as suas emoções e os seus... seus pensamentos, suas ideias. Então, aqui, não é que você precisa ser indiferente ao sofrimento ou as dificuldades dos outros, mas não fica trazendo isso pra tua vida, não fica trazendo isso pro teu campo, não se envolve com isso a ponto de sentir na pele, tá? perceba, perceba a dor do outro, veja a dor do outro, mas saiba que todos nós, seres humanos, temos potencial mágico pra vitória, todos nós, sem exceção nenhuma. Por mais difícil que a sua vida seja, você tem um potencial de vitória muito grande dentro de você. Eu diria, inclusive, que o potencial de vitória, de conquista e triunfo é muito maior do que as possibilidades de fracasso e derrota, de perda, tá? Então, nós, seres humanos, nós temos esse potencial, por isso que o papel de vítimas ou de sofredores não nos cai bem, tá? Porque nós temos um potencial muito grandioso de manifestação e realização, tá? Muito mesmo, todos, sem exceção nenhuma. E aqui tá o seu poder, né? Aqui tá a sua magia, olha só, a carta do chicote, né? A carta do chicote dizendo que você, o que você pode realizar no momento é algo muito grande, você tá com potencial pra realizar algo grande, não é coisa pequena, não. Por isso que me vem muito aqui a questão de alguma coisa que é um anseio muito grande do seu coração, da sua alma, da sua essência. Então, você está com potencial, né? Você está com um poder, uma magia de manifestar isso, de realizar isso, tá? Esse valete de paus aqui nessa carta, né? Do chicote, indica indica boas notícias e principalmente uma energia de otimismo, uma energia de esperança e de coragem e determinação para dar ouvidos a esse anseio do coração. Tem um anseio aí no teu coração de alguma coisa que você quer realizar, alguma coisa que você quer criar e os mentores estão falando assim, olha, você está com esse potencial, você está com essa magia, você vai atingir esse resultado, você vai atingir esse sucesso, tá? Não se envolva com essas dúvidas e incertezas que você tem dentro de você, não se deixe parar por conta disso. As vezes você tem a resistência da dúvida, mas vai com resistência mesmo, vai com a dúvida mesmo, porque no meio do caminho tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais luminoso, sem confusão, sem neblina, sem nebulosidade. Então, essa carta aqui do coração é um anseio do seu coração, é uma vontade muito grande que você tem dentro de você. Aqui nós temos mais um valete, esse é o valete de copas, que fala muito também de boas notícias, mensagens chegando, coisas que vão, vem pra animar você e também essa energia fala dos seus dons psíquicos, fala muito dos seus dons mediúnicos, tá? Dons intuitivos também, dons artísticos, tá? Então, muitos aqui tem um anseio no coração que envolve arte, que envolve alguma coisa artística e cultural pra realizar, pra desenvolver, né? Pode ser que o teor não seja isso em essência, mas saiba que a cultura e a arte, a criatividade e a liberdade podem ajudar muito nesse seu anseio do coração aí. Alguma coisa na arte, na cultura, pode te dar mais inspiração, isso mesmo, mais inspiração pra você realizar isso que você tem dentro do teu coração, tá? Pra todos vocês, os mentores estão falando aqui que as nuvens vão sair de cena, ou seja, aquilo que tá muito nebuloso, que tá muito confuso, que tá muito instável, muito incerto pra você, vai desanuviar. E aqui nós temos o sol, que é a carta do sucesso, tá? Aqui nós temos o sol porque indica que esse seu potencial de crescimento realmente é uma coisa que vai gerar ascensão, que vai gerar expansão na sua vida. Ascensão e expansão e recurso, tá vendo? As de ouros. As de ouros é um princípio e as de ouros fala que a fonte criadora, Deus, Pai e Mães Celestiais vão suprir as suas necessidades nesse percurso quando você decidir realizar esse anseio do coração. Então, os recursos são financeiros, materiais, oportunidades, possibilidades, tá? Tudo que venha favorecer, que venha fomentar essa luz, você como um sol, tá? Você é um sol, você é uma estrela. Só que não pode ficar se envolvendo com a energia do fracasso, do drama, porque isso, você pode ter certeza que é isso que tá impedindo totalmente a sua vitória, né? Totalmente não, uma parte da sua vitória. Eu vou tirar uma carta, então, desse daqui, não dá pra embaralhar no frame, porque é muito grande esse deck. Mas eu vou embaralhar aqui fora e eu já tiro. Então, vamos lá, uma carta do Acredite na sua própria magia, pra quem escolheu a situação de número 1. Vamos lá. já tá bom. E vamos puxar pra vocês aqui, olha, tá vendo como essa carta é enorme? Vamos puxar essa aqui do cantinho. Lavanda, Cerque-se de amor. Olha que bonita essa carta. As três bruxas, a lavanda pendurada, as velas acesas, o gatinho descansando, tem um deck de cartas aqui em cima do sofá. A gente já vai trazer a informação dessa carta e eu também vou tirar mais uma do Lenormand, só pra gente complementar aqui o potencial de magia. O que eu posso realizar com a minha própria magia? Então, aqui os mentores resumiram a sua tiragem da seguinte maneira, né? Você pode, com a sua própria magia, realizar um grande anseio que você tem no teu coração aí. Tá pulsando forte pra você. Tá pulsando tão forte que a maioria de vocês não tá conseguindo ignorar isso. Vamos lá. Vamos tirar. vamos tirar essa daqui só pra gente finalizar todo o processo. Olha lá, eu falei da vitória? Eu não falei que todos nós seres humanos temos o potencial de vitória e conquista dentro de nós? Então, é isso, né? Você tem esse potencial dentro de você e você vai vencer. Você com certeza vai vencer. Aqui também fala muito de superação essa carta da cruz. superação de bloqueio, superação de dificuldades, né? Ó, vamos ler a carta da Lavanda aqui. Lavanda, cerque-se de amor. Cerque-se de pessoas que fazem você se sentir como a melhor versão de si mesma ou si mesmo. Pessoas a quem você pode confiar qualquer coisa neste mundo. Talvez você tenha se distanciado da sua família escolhida ou talvez ainda não a tenha encontrado. Agora você tem que se esforçar. Saia por aí e se reconecte ou faça novas conexões, tá? Então, aqui, pessoal, é justamente aquilo. Vocês se conectam muito com pessoas. Pessoas que se vitimizam. Pessoas que estão eternamente em luto. Pessoas que parece que nada na vida tá bom. Vocês se conectam demais com essas pessoas. você as absorve demais essa energia. E eu sei que é um amor que você tem dentro do coração. Você acha que fazendo isso, você acha que recebendo essa energia dessas pessoas você vai estar ajudando de alguma maneira. Só que não faça isso, tá? Se blinda desse tipo de energia e começa a fazer conexão com pessoas que são saudáveis. Pessoas que são amorosas. Pessoas que também estão querendo viver, né? Viver a vitória viver a conquista viver o amor viver o potencial de vida em essência tá? Se cerque dessas pessoas. Então foi isso que a Lavanda falou aqui pra você e complementou aquilo que eu havia dito na carta do caixão. Tá bom pessoal? Então você está com um grande potencial sim. Acredite na sua própria magia porque você com certeza vai vencer. Tá bom? Grande beijo pra vocês. gratidão pela sua presença aqui no canal. Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz. Até o próximo vídeo e ouve tchau. Muito bem pessoal, situação de número 2, nossa drusa, pedra bruta diametista, no nosso Tânis Lenormand aqui. Vamos lá. Vamos ver então o que que você que escolheu a situação de número 2 pode realizar com a sua própria magia. O que que você pode realizar? Qual que é o seu potencial no momento, né? Qual que é o chamado da sua alma, o anseio mágico dentro de você? Vamos lá então. Se você ainda não é inscrito no seu canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, os links que levam você direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você acessa a descrição aqui desse vídeo, clica no link, vai abrir a conversa e você me chama que eu explico para você como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos trazer as informações aqui. Certo, galera. Vamos lá, então. Então, aqui para vocês que escolheram a opção de número 2, vocês estão com uma magia, um potencial de magnetismo para atrair pessoas. atrair pessoas para a sua vida. Aqui tem um potencial muito grande para trocas afetivas, sociedades, parcerias mais sociais e até românticas. Você está com esse potencial, é isso que você pode realizar nesse momento com a sua própria magia. Por quê? Porque você provavelmente é uma pessoa que tem muito a oferecer. Você é uma pessoa que tem muitos dons e talentos e você é uma pessoa muito amorosa e carismática. Você é uma pessoa que tem maturidade emocional e por você ser uma pessoa que tem maturidade emocional, você é alguém que automaticamente influencia positivamente outras pessoas. Você tem uma capacidade de ajudar outras pessoas, mas assim, não necessariamente de forma profissional, não necessariamente que você tenha que fazer uma sessão de terapia com as pessoas, mas você tem uma visão de mundo muito madura. com relação a emoções, principalmente com relação às emoções. E isso em você é um potencial de magia porque esse potencial harmoniza alguma coisa nas suas relações interpessoais, de todos os tipos. Então, você está num momento de maturidade emocional, pessoal. Essa carta do anel está aqui trazendo riqueza para a sua vida, mas no caso, a riqueza em questão é uma riqueza envolvendo contato, conexão, elo, vínculo com outras pessoas. Você está com o potencial de gerar riqueza e essa riqueza ela é tanto material quanto social, emocional, tem alguma coisa abundante, tem alguma coisa que cria, que transborda aqui na sua tiragem e envolve a sua união, o seu vínculo, o seu elo com outras pessoas. Aqui, não apenas parcerias profissionais estão inclusas, mas para muitos de vocês é. Aqui, a espiritualidade fala que para você realizar os seus objetivos e metas de vida, para você realizar esse anseio da sua alma, alguma coisa forte que tem dentro de você, você vai precisar abrir espaço, abrir espaço na sua vida para a chegada de pessoas novas, para a chegada de pessoas que têm um talento, que têm algum tipo de ferramenta técnica que pode te ajudar, que pode complementar os seus talentos profissionais de carreira nesse momento. Então, eu vejo quem aqui de repente estava com vontade, poxa, eu quero fazer parceria com alguém, eu quero me envolver profissionalmente com alguém, eu quero abrir as portas para isso, as portas estão totalmente abertas, você está atraindo, você está atraindo as pessoas certas para o seu caminho, você está com um potencial forte disso. Essa carta da cegunha aqui fala da chegada de pessoas novas, surpresas, coisas inesperadas, pessoas diferentes, pessoas que inclusive podem estar distantes geograficamente de você, pessoas que podem ser de uma outra cultura, e vai começar a ter, você vai começar a entrar em contato com essas pessoas, por onde? Normalmente pelos seus canais de comunicação, então assim, se o seu canal de comunicação são as redes sociais, seu e-mail, seu endereço, amigos em comum, alguma coisa assim, é por aí que vem, tá? Para a maioria, com certeza, é a internet, é a internet que vai estabelecer essas conexões aqui, essas parcerias, então é pela internet sim, para a maioria de vocês, pelo YouTube, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pelo seu perfil no LinkedIn, pelo seu blog, seu Twitter, alguma coisa assim, então vai começar a chover, vai começar a pipocar, digamos assim, pessoas novas no seu caminho e pessoas que são de muito valor, porque me veio muito questão de riqueza aqui nessa carta do anel, e são pessoas que devem ter uma energia próspera, uma energia que favorece a prosperidade e a abundância, então você está com potencial disso, você está com potencial de atrair essas pessoas para a tua vida, para o seu caminho e alguma coisa muito interessante você vai realizar ao lado dessas pessoas ou dessa pessoa, né? e aqui na carta do homem eu leio aqui tanto a tua energia você que está assistindo esse vídeo quanto a energia das pessoas com as quais você vai ter algum tipo de vínculo o as de copas nessa carta me demonstra a afinidade por isso que eu vejo vocês dois por isso que a energia aqui é muito parecido essas pessoas que você vai começar a atrair para o seu caminho que você está com potencial mágico para atrair são pessoas que são quase o seu espelho então são pessoas que têm um potencial muito parecido com o seu e sombras também parecidas com as suas só que o interessante aqui é que essa combinação essa afinidade não vai gerar atrito muito pelo contrário vai agregar vai somar porque você vai conseguir se ver nessas pessoas e essas pessoas vão conseguir se ver em você e aí que rola uma magia e aí que rola uma alquimia um potencial de manifestação porque esse espelhamento esse espelhamento faz com que você consiga ver meio que de fora aquilo que você precisa melhorar em si mesmo ou no seu projeto de vida e aquilo que você precisa enaltecer em si mesmo então esse espelhamento vai ajudar nisso e vice-versa essa pessoa também vai se ver dessa maneira né então tem alguma coisa muito bacana de espelhamento aqui e é uma coisa que vai vai somar vai curar vai transbordar né você essa maturidade né que eu comecei falando que você está num momento de maturidade emocional também vai ajudar nesse processo de espelhamento porque essa maturidade ao você ser assim confrontado digamos né confrontado ou confrontada com as suas sombras no outro você vai ter daí a capacidade de analisar de forma madura de forma consciente que nem eu falei aquilo que você precisa melhorar em você mesmo e aquilo que você precisa enaltecer evidenciar trazer mais à tona tá achei bem legal achei bem interessante isso daí então aqui embaixo né pessoal a carta do cão tá falando dessas amizades tá falando de pessoas que vão estabelecer um vínculo um elo fiel fiel de vida com você não é aquele tipo de pessoa que na primeira dificuldade já te abandona ou quer pular fora quer te julgar muito pelo contrário essas pessoas né que nem eu falei por conta do espelhamento mesmo que é mesmo que as dificuldades os problemas os empecilhos aconteçam essas pessoas ficam essas pessoas ficam pra ajudar essas pessoas ficam pra resolver ficam pra trocar e esse 10 de copas aqui me fala muito de uma plenitude uma felicidade em família em união em coletividade quando eu falo família não necessariamente é a sua família de sangue tá mas é uma família é o coletivo exatamente é o coletivo que você vai começar a formar com essas pessoas que estão chegando aí que estão pra aterrissar pra pousar na sua vida quanto as que já estão já pertencem já fazem parte da sua vida então tem uma a formação de uma família a formação de um grupo a formação de uma comunidade e isso vai gerar muito elo de amor de fraternidade de se sentir saciado de se sentir satisfeito de se sentir amada ou amada né esse amor pra muitos de vocês pode virar também uma relação romântica um relacionamento íntimo né tá vindo gente parecida com você gente afim gente que tem uma afinidade almas afins a sua então você tá com potencial disso né e essa carta aqui que é a carta do caixão é de uma maneira geral pra todos vocês a chegada dessas pessoas na sua vida dessa pessoa na sua vida vem pra te acordar vem pra ajudar você a a a renascer tem um renascimento aqui pra acontecer essas pessoas provavelmente vão começar a ativar em você reativar em você alguma coisa que estava adormecida algum sonho que estava adormecido algum anseio alguma vontade que estava adormecida e isso vem à tona novamente né renova o ciclo os ciclos os ciclos sociais são renovados os ciclos profissionais também são renovados né os sonhos são renovados aqui e aí a carta do chicote que é a carta do poder pessoal né é a carta do fazer acontecer e você no caso a tua magia a tua própria magia tá muito voltada pro poder de manifestação e concretização você você realmente tá com isso você realmente tá com um chicote na sua mão capaz de criar tá e você também tá você que escolheu essa opção de número 2 você tem um potencial de líder então nesse coletivo nessa comunidade a tua influência vai ser a influência de um líder ou uma líder alguém que conduz tá bom alguém que encabeça alguma coisa alguém que encabeça um projeto lidera um projeto junto dos outros eu tô embaralhando esse deck aqui né fora do da câmera porque não cabe no frame do vídeo é muito grande então a gente vai tirar aqui uma carta já tá bom a gente vai puxar do meio mesmo situação de número 2 magia magia vamos tirar essa daqui né essa daqui mesmo certo ah lá trono o seu potencial é infinito tá vendo você tem um potencial de liderança ó as três rainhas as três bruxas você é uma delas ou um deles é e aí a gente vai tirar uma dessa aqui também potencial de riqueza deixar um legado no mundo construir um império construir um império reinar você tem esse tipo de magia vamos tirar uma carta mais uma né só pra a gente fechar o processo aqui da segunda opção segunda opção é essa carta aqui mais um as de copas mais um essa esse deck aqui tem duas cartas do homem e duas cartas da mulher duas cartas da cigana e duas cartas do cigano então gente eu vou ler pra vocês a mensagem dessa carta aqui a carta do trono seu potencial infinito acho que não deve ter muita coisa pra dizer mas acho que já ficou subentendido vamos lá ó arriscando a sua arma e o clichê você pode fazer tudo em que colocar a sua atenção você é uma rainha poderosa que é complexa ao bastante para ser ao mesmo tempo gentil e valorosa justa e magnânima ou qualquer outra combinação que você deseje a razão pela qual eles lhe disseram que você não pode ter tudo é porque eles tem medo de que você se torne ainda mais perigosa do que você já é tá bom lá ó tá aqui atrás também do do livro aquilo que eu tava falando você tem um potencial de rei de rainha de construir um império um reinado e a hora que eu tava falando veio essa carta né então os mentores confirmaram aqui as as informações né e essa carta aqui é aquilo que eu tinha falado tem uma coisa muito espelhada aqui porque aqui tem um trio né então tem três figuras né um grupo um trio de pessoas que tem o potencial mágico igual ao seu tá espelhado as potencialidades são as mesmas e se somam as sombras também são parecidas e criam um campo criam condições para serem iluminadas né as suas sombras sendo iluminadas junto a dessas três figuras aqui aqui tem três mas pode ser mais disso tá chegando gente aí na tua vida que deve ser bastante é grupo é coletivo é comunidade aqui o negócio tá bom e é uma comunidade que transborda é uma comunidade que se ajuda é uma comunidade que cria que deixa um legado no mundo que cria um império que cria uma marca uma marca um estilo uma dinâmica que vai impulsionar vai influenciar positivamente a vida de muitas pessoas tá faça essas parcerias tá porque você não vai conseguir nada sozinho ou sozinha você vai conseguir ao lado de pessoas que também querem criar isso né pessoas que são tão poderosas quanto você ok era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 2 eu espero que vocês tenham gostado desejo a todos tudo de bom muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau muito bem opção de número 3 agatha rosa vamos deixar aqui ao lado o baralho reflete de luna vamos ver então qual é o potencial mágico de realização que você tem agora que você vai alcançar agora o que vai acontecer o que vai expandir na tua vida o que você pode realizar com a sua própria magia vamos lá se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal convido você a se inscrever ativar as notificações curtir comentar compartilhar o vídeo e se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia e se você gosta do meu trabalho você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos os links que levam vocês direto para a conversa seja no whatsapp ou no telegram estão na descrição então você acessa a descrição desse vídeo clica no link vai abrir a conversa você me chama que eu explico para você como é que funciona essa é a carta do cavaleiro mensageiro essa é a carta da foice número 10 essa é a carta do navio número 3 essa é a carta do cão muito bonita por sinal número 18 essa é a carta do buquê número 9 e essa é a carta dos lírios ó buquê e lírio número 30 ó você que você que escolheu a terceira opção você escolheu bem e faz total sentido você ter escolhido o baralho da lua o reflexo da lua porque você está numa magia muito grande de vida realmente você está com um potencial mágico estrondoso você você está com o queijo e a faca na mão só falta cortar e degustar porque está fácil a energia aqui ela está a espiritualidade fala assim que a tua magia pessoal de vida está amaciando o seu caminho está amaciando está cortando está tirando todo e qualquer obstáculo da tua da tua trajetória da sua jornada tá está muito grande mesmo a hora é agora quem escolheu a terceira opção vai dar um salto quântico aí de realização pessoal prosperidade e sucesso tá bom a gente começa com a carta do cavaleiro porque é a carta do movimento tá então a tua magia pessoal aí está colocando você para se movimentar para ir em frente para seguir adiante para não ficar prostrado ou prostrada para não procrastinar quem escolheu a terceira opção se você antes estava numa energia de tédio de procrastinação o negócio parou aqui agora você vai dar uma guinada na sua vida de 180 graus que você vai para o outro ponto você vai para a outra margem que daí é a margem da ação do fazer acontecer do realizar esse cavalo tá vendo ele tá dando uns pinotes aqui esse pinote é a sua vontade é a sua força de vontade é a sua determinação é a sua vontade de fazer acontecer dando pinote saltando saltando querendo quase fugir do controle assim mas você tá aqui com as rédeas da sua vida na mão e olhando para o horizonte né ou seja olhando para aquilo que você quer conquistar olhando para aquilo que você quer realizar e aqui nós temos o nove de copas porque o nove de copas é justamente o arquétipo do da construção de um sonho o arquétipo de você construir de você realizar alguma coisa que era muito vibrante é muito vibrante muito forte dentro de você então aqui só se confirma você realmente vai conquistar o teu espaço vai conquistar o teu caminho e aqui a carta da foice além de significar colheita ou seja sementes que você plantou no passado estão florescendo a gente já vai chegar nisso daqui sementes que você plantou no passado ou seja algum tipo de atitude que você tomou um curso que você fez alguma coisa que você lançou alguma coisa que você fez no passado para alguns aí dez meses dez anos um ano no passado para trás está agora germinando então nesse ano de 2022 no aqui e agora você vai começar a colheita disso ou seja vem recurso vem reconhecimento vem resultado vem resultado disso que você vem plantando aí na sua vida e a carta da foice ela também tira ela corta ela decepa os obstáculos ela tira do caminho tudo aquilo que impede né ela tira todos esses como que é o nome disso ela exato ela tira toda essa trama intrincada aqui fechada de vida né porque aqui parece que está querendo fechar parece que está querendo bloquear mas no caso a foice ela vai limpar tudo isso vai tirar tudo que que está assim meio enviesado como obstáculo empecilho na sua vida a foice ela vai cortar e aí o trigo aqui né você vai colher aquilo que te alimenta você vai colher aquilo que é resultado e recurso pra você tá acertar um potencial muito grande de vida você fez tua lição de casa no passado você é muitos aqui pode ser que no momento em que você plantou essas sementes a coisa não aconteceu muito pra você vamos supor que você seja um escritor ou uma escritora você escreve aí você lançou um livro sei lá há dez meses ou há dez anos ou há um ano ou alguns anos atrás você lançou um livro ou você lançou uma marca ou você lançou uma ideia e não foi pra frente como você gostaria não te trouxe retorno só que naquele momento realmente não era o momento de trazer o retorno mas agora é por isso que a sua perseverança a sua persistência a sua resiliência o seu afeto o seu amor para com esse projeto isso que você lançou isso que você realizou o seu amor para com isso vai ser muito recompensado agora porque agora vem o progresso tá agora vem o progresso agora vem o avanço agora vem uma coisa muito forte muito magnânima para acontecer na tua vida eu tô sentindo uma energia muito forte aqui uma coisa que até chega a me emocionar porque vocês vocês são guerreiros vocês são guerreiras vocês não desistem vocês sabem que a vida é muito mais do que muito mais do que ensinaram pra você 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 tem um potencial mágico pra realizar muito mais você vai ser pioneiro ou pioneira em alguma coisa aí que você tá realizando você vai abrir os caminhos pra muitas pessoas inclusive o teu sucesso vai abrir caminhos pra outras pessoas vai inspirar outras pessoas então agora é chegado o teu momento é chegado o momento do avanço do movimento de um tem uma uma certa um certo fechamento de ciclo aqui porque o ciclo é a finalização disso e a finalização disso é a vitória a finalização disso é a é o esplendor é alguma coisa muito importante que você conquista um resultado de vida muito importante que você conquista né então a carta do navio tem aqui tá prometendo um destino final pra alguma coisa só que não é o final o final porque a partir desse final você vai meu agora eu quero fazer ainda mais a partir desse resultado a partir disso que eu colhi eu quero aplicar quero investir muito mais na minha carreira quero investir muito mais nos meus projetos de vida que mais que o mundo pode me oferecer que outras jornadas esse meu navio da vida pode me proporcionar né então tem tem essa questão aqui e o dez de espadas nessa carta do navio vocês sabem é deixar uma situação difícil de vida para trás e para trás e começar a embarcar em algo muito mais promissor em algo muito mais próspero tá essa linha aqui de baixo nós temos a carta do cão e a carta do cão me fala da energia de fidelidade aqui nós temos duas questões de fidelidade tem tanto a fidelidade que você devota ao seu projeto pessoal de vida algumas coisas aqui que você quer que você quer realizar eu citei alguns né para vocês que escrevem são escritores aí estão nessa jornada ou são artistas no geral vamos por assim né artistas no geral pessoas que querem trabalhar com arte pessoas que querem explorar ainda mais o próprio talento né vocês são muito fiéis a isso vocês são muito fiéis àquilo que vocês querem realizar né e aqui também você vai alguns já tem essas pessoas na vida né pessoas que compram muito a tua ideia pessoas que gostam muito do que você faz isso exatamente essa carta do do cão representa pessoas que apreciam o que você faz gostam do que você faz gostam do que você realiza se você é um artista apreciam a tua arte se você é um empreendedor ou empreendedora pessoas que apreciam o serviço que você presta ou que você vende né são pessoas que gostam de você mas assim não é aquele gostar bobo que a pessoa tá ali só te lambendo né que nem o cão só te lambendo não é isso tá é genuíno são pessoas que genuinamente puxam seu saco digamos assim puxam seu saco mas porque você merece porque você realmente tem conteúdo tem conteúdo dentro desse saco aí esse saco no caso é a alegoria dos seus dons e talentos né daquilo que você realiza tem conteúdo tem coisa muito boa aí e essas pessoas apreciam isso então você realmente agora vai começar a perceber que você é estimado ou estimada verdadeiramente por aquilo que você está fazendo muito legal achei muito bacana mesmo e a carta aqui pessoal como a gente já falou bastante o buquê e os lírios juntos ainda fala de uma profusão de reconhecimento e celebração na sua vida isso aqui são flores ou seja são resultados né dos brotinhos que estavam saindo que já começaram a pipocar aí na sua vida é isso daqui é muita alegria é muita felicidade pra você porque você merece tá então eu vejo eu vejo pessoas aqui inclusive recebendo premiações eu não sei exatamente com o que você trabalha o que você faz o que você tem como hobby nesse momento da tua vida mas vocês muitos aqui vão ser premiados premiados em dinheiro premiados com gente grande do teu meio falando bem de você falando bem daquilo que você faz daquilo que você realiza gente grande ou seja gente que já tá numa numa energia de sucesso gente que já tá lá no topo isso gente que já chegou lá no topo enaltecendo a tua habilidade então isso é um baita reconhecimento tá pra vocês aí esse potencial de magia que vocês estão agora vamos tirar uma carta desse deck da coroa aqui acredite na sua própria magia não consigo embaralhar no frame porque ele é muito grande mas a gente tira a carta juntos vamos lá vamos ver aí qual que é o processo da terceira opção tá confiança vem com o tempo e a prática tá vendo como o tempo é importante e foi importante pra você lembra que eu falei que muitos de vocês faz um bom tempo que vocês plantaram essas sementes lançaram isso e aquilo e não tinha dado tantos resultados na época e agora vai dar viu como você amadureceu viu como você tá num momento da tua vida em que a autoconfiança a autoestima e o amor próprio fazem a diferença vamos tirar uma uma carta do Lenormand também só pra gente complementar todo o processo aqui ai nossa eu tô muito alegre muito contente com essa tiragem aqui pode ser esse aqui também tô muito alegre muito contente essa é a carta do chicote mas parece uma vassoura só que a gente vai ler como como chicote mesmo porque na minha na minha grégora a gente lê assim e ai pessoal eu vou ler pra vocês o o recado dessa carta aqui no livro vamos lá confiança vem com o tempo e a prática parece que por toda parte ao seu redor as pessoas estão falando de como são confiantes e de como isso faz com que elas se sintam livres você deseja ser como elas mas ainda não chegou lá escute está tudo bem confiança não se conquista instantaneamente ou da noite para o dia exatamente como acontece com tudo mais leva tempo prática e aprender a se afastar de tudo o que é tóxico olha que interessante tá vendo tempo e prática tempo e prática tá aqui ó o baralho fala que você ainda não chegou lá mas não é o caso você chegou tá você que escolheu a terceira opção você já chegou nessa energia sim de é de reconhecimento de resultado tá vendo o sol aqui ó a menina ela tá meio encolhida assim né mas talvez essa 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 posição de encolhida seja mais a posição da resiliência da paciência e de esperar o tempo tá vocês esperaram o tempo alguns aqui pode ser que estejam estiveram num momento de agonia de conflito porque nossa tá demorando tanto quando é que isso vai sair quando é que vai acontecer mas já tá acontecendo tá e olha o sol aqui brilhando pra você do outro lado da janela ela deve estar num trem num ônibus né no no navio no movimento e e a carta do sol ali brilhando de fundo ou seja o sucesso a iluminação a evidência você chamando a atenção das pessoas boas né então você já chegou lá sim por isso que a confiança foi muito importante você realizar você criar confiança né em si mesmo pra chegar nesse momento de vida como é que você ia lidar com o sucesso como é que você ia lidar com o sucesso com pessoas falando sobre o que você tá fazendo recebendo com pessoas querendo receber aquilo que você tem pra oferecer sem confiança né precisa da confiança do tempo e da prática então você já misturou aí tudo nessa equação e aí o poder pessoal que também tem a ver com confiar em si mesmo você só pode executar e realizar alguma coisa você só pode se recordar e usar o seu poder se você confia no que você faz se você confia em si mesmo no seu próprio poder tá não tem mais o que eu falar eu já falei bastante já fiquei bastante contente e gostei muito dessa tiragem muito obrigada por você que tá nesse canal assistindo essa opção aqui porque você realmente é uma pessoa muito você tem um potencial muito bonito dentro de você tem uma coisa muito bonita dentro de você então coloca isso pra fora mostra isso que é chegado o teu momento tá bom te desejo tudo de bom muito amor muita luz nos seus caminhos até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau